Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer em abenta, que é mais fácil do que parece e vale a pena porque fica muito melhor do que as compradas. Então o recheio é um marshmallow e pra fazer isso você vai precisar de glucose de milho transparente, parece uma cola, não pode ser aquela que parece mel. Mistura muito bem junto com as claras, o açúcar, sal e suco de limão e pode levar pro fogo médio, lembrando nenhum pinguinho de gema nessas claras. E a partir daí vai mexendo sem parar até chegar a 65 graus, infelizmente você precisa de um termômetro pra fazer isso, não precisa ser esse aí pistola, pode ser aquele normalzinho culinário e não deixem encostar no fundo da panela. Aí imediatamente, sem perder tempo, vocês vão levar pra tigela da batedeira e começar a bater na velocidade alta por mais ou menos uns 8, 12 minutos. Pode ser a batedeira de mão, só que você vai ficar lá segurando por bastante tempo. O ponto certo é quando você pega o marshmallow da tigela e não só o que tá presinho no gancho, puxa e forma aquele biquinho pra cima. Não deixem batendo muito tempo, fiquem sempre de olho, porque se ficar muito mais firme do que isso não vai ser muito legal. Aí pode levar pra um saco de confeiteiro grande, com um bico redondo bem grande também. Se você tentar fazer com um pequenininho, eu tentei e não deu certo. Então se você tiver aqueles adaptadores pra bico de confeiteiro grande, eu usei isso e ficou perfeito. Também não tentem encher com todo o marshmallow de uma vez, vão colocando de pouquinho em pouquinho, reabastecendo. Aí vocês vão fazer as bolinhas de marshmallow em cima de um biscoito Maria. A primeira maior, chegando o mais próximo possível das bordas, daí afasta um pouquinho, faz uma um pouco menor, afasta de novo e outra menorzinha. E o bom é que se tiver ficando muito feio, você pode colocar o marshmallow de novo no saco de confeiteiro e tentar outra vez. Agora pra aquela casquinha croquente da Inhabenta, vocês vão precisar de chocolate pra cobertura fracionada. Esse específico, porque ele já vem temperado. E temperar chocolate é uma das coisas mais chatas do mundo. Fica bem pra ficar mais fácil de derreter e leva pro micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos até derreter completamente. Quando tiver derretido, espera dar uma esfriadinha, chegar lá nos 35, 30 graus, pra você conseguir jogar por cima da Zinha Benta. Se você tiver uma grade, coloca elas em cima da grade, em cima de uma travessa, enfim. Porque o chocolate que cair lá vai endurecer e aí você consegue reutilizar. Então é legal porque esse chocolate não tem desperdício. E antes de secar completamente, vocês tirem da grade com uma espátula, um garfinho, enfim. Porque se endurecer, vai grudar na grade e quando você puxar, vai quebrar. E é isso, gente. O chocolate endurece super rapidinho e vocês não têm noção da cremosidade disso. Eu percebo que essas compradas, eu não vou falar o nome da marca, né? Mas enfim, o marshmallow dá pra sentir o granulado, assim, do açúcar. Mas essa daí fica simplesmente, assim, derrete na boca. E pra preservar, o ideal é que elas sejam guardadas em temperatura ambiente mesmo. Mas se for pra consumo próprio, pra aumentar um pouquinho a validade, vocês podem deixar na geladeira. Só que tirou da geladeira, já come na hora. Porque senão o chocolate vai começar a suar demais. E é isso, gente. Espero que vocês façam. E com certeza vocês vão amar. Me sigam no Insta, no TikTok, Quai. E é isso aí. Beijo. Tchau. Tchau.